Toda tarde a cinco horas Nela eu encontro tudo, dela eu passo meu mundo, mas não posso nem falar E ela nem mesmo percebe que os meus olhos se refletem no azul do seu olhar Menina dos olhos azuis Menina dos olhos azuis Você tem que entender que eu sou louco por você Menina dos olhos azuis Toda tarde a cinco horas Vou correndo pra escola só pra ver Uma menininha linda Dos cabelos cor de ouro Que me fazem sofrer Nela eu encontro tudo, dela eu passo meu mundo, mas não posso nem falar E ela nem mesmo percebe que os meus olhos se refletem no azul do seu olhar Menina dos olhos azuis Menina dos olhos azuis Você tem que entender que eu sou louco por você Menina dos olhos azuis 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 Que encanto de menina tão pequenina que me enfeitiçou Que corquinho delicado, pele bronzeada que o sol queimou Sabe Deus como estou morrendo de amor por você menina linda Sei que você não me quer Estou ficando louco, louco, estou morrendo aos poucos por você menina Eu quero seu amor um dia porque pensei que você é minha sina Sabe Deus como estou morrendo de amor por você menina linda Sei que você não me quer Vou pedir meu padroeiro, meu santo Antônio pra me ajudar E faça que essa menina vire a cabeça louca pra me amar Sabe Deus como estou morrendo de amor por você menina linda Sei que você não me quer Que encanto de menina tão pequenina que me enfeitiçou Que corquinho delicado, pele bronzeada que o sol queimou Sabe Deus como estou morrendo de amor por você menina linda Sei que você não me quer 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 Quero te abraçar bem forte, dizer que ainda te amo Esses dias sem você, parecem ter sido um ano Vem pra me fazer feliz, me tirar desse abandono Sem você não sou ninguém, sem você não tenho sono não Sem você não sou ninguém, sem você não tenho sono não Sem você não sou ninguém, sem você não tenho sono Sem você não sou ninguém Sem você não tenho tempo Não faz sentido Você me trocou por outra pessoa Me usou e jogou fora assim à toa Me abandonou e disse que não me quer Se esqueceu Que fui um grande amor na sua vida Das horas que te chamei de querida E muito me amou como mulher E eu aqui Ainda sofro sua despedida Chorei demais com a sua partida No inverno frio sem o seu calor Você aí Nem lembra nossas noites bem dormidas Se esquece nossas vidas bem vividas No nosso ninho quente de amor Eu aqui Ainda sofro sua despedida Chorei demais com a sua partida No inverno frio sem o seu calor Você aí Você aí Nem lembra nossas noites bem dormidas Se esquece nossas vidas Se esquece nossas vidas bem vividas No nosso ninho quente de amor No nosso ninho quente de amor No nosso ninho quente de amor Coisas que a gente não vai conseguir Mas esquecer nossos momentos O nosso tempo Como era lindo o nosso amor Nossa casinha lá no alto da montanha O nosso amor era cheio de paixão Mas hoje vejo tudo, tudo acabado Você por um lado e eu em outra direção E essa saudade apertando o meu peito Não vejo jeito de ainda ser feliz assim E essa saudade apertando o meu peito Não vejo jeito de ainda ser feliz assim Não vejo jeito de ainda ser feliz assim Coisas que a gente não vai conseguir Mas esquecer nossos momentos O nosso tempo Como era lindo o nosso amor Nossa casinha lá no alto da montanha O nosso amor era cheio de paixão Mas hoje vejo tudo, tudo acabado Você por um lado e eu em outra direção E essa saudade apertando o meu peito Não vejo jeito de ainda ser feliz assim E essa saudade apertando o meu peito Não vejo jeito de ainda ser feliz assim 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.